A gente tem gente indo aí. O cara aqui já saindo aqui também, cara. Eu não consigo... Eu tô... Eu tô travado, mano. Eu não... Eu não consigo jogar, você não tá entendendo. Não sei nem como é que eu deitei o cara, velho. Aí. Eu vou mostrar pra... Vou salvar aqui pra mostrar.